Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a câmera on-board, a câmera na cabeça da GoPro Quer dizer, na minha cabeça, né? Com a GoPro na minha cabeça Faz dias que eu não faço vídeo assim, cara, com a câmera, eu acho até legal É... essa câmera aqui, cara, inclusive eu tô vendendo ela Eu vou pegar a GoPro Hero 9, essa aqui é a GoPro Hero 7 Black Trouxe até uns acessórios dela aqui, tá meio bagunçado o meu carro hoje, mas tá ligado, né? Os rolês tão meio embaçados E aí eu tô com os componentes da câmera ali, uma maletinha e tal, que vem os acessórios Porque eu tô vendendo essa câmera aqui que eu tô filmando agora Pra pegar a Hero 9, né? Que é um pouquinho melhor Essa aqui já é uma super câmera, cara Já grava muito bem Inclusive eu acho que eu... esqueci de trocar a resolução aqui da gravação Eu acho que tá em 4K a 30fps Eu geralmente gravo em 2.7K a 60, né? Então talvez dê alguma diferença aí na... Na forma que tá gravando mesmo, né? Talvez fique meio... Essas movimentos aqui não fiquem tão fluidos quanto em 60fps, né? Frames por segundo Porque na resolução que tá eu acho que ela só tira 30fps por segundo 30 fotos por segundo Mas não é esse assunto não O assunto é o combustível da Saveira Eu fiz um vídeo ontem aí Ao qual eu coloquei R$25,00 de álcool Rodei 29.6KM, se eu não me engano E... É porque eu retirei o som da Saveira, né? A caixa de som Mais ou menos devo ter retirado uns 115 a 120kg de peso, né? Do carro São o peso de duas mulheres adultas aí, mais ou menos 60kg cada, quase, basicamente Então eu retirei esse peso do carro E na expectativa aí de que ele Consiga fazer uma média melhor aí de combustível Só que... Aí eu pensei, né? Pô, fazer a média por real em preço Nunca vai dar certo Porque nunca vai estar o mesmo preço de combustível Então eu vou fazer por litros Eu zerei ali o odômetro quando ela entrou na reserva Ela está agora com 12km na reserva já E eu sei que ela não anda muito mais do que isso, não Eu vou parar no posto de combustível Pera aí, papai Eu vou parar em um posto de combustível agora E vou colocar 5 litros Porque 5 litros é... Eu vou colocar 5 litros de gasolina Depois eu coloco 5 litros de álcool Tendo em vista que... Que o carro ele acaba... É... Gastando 5 litros praticamente em um dia, né? E aí pensa 5 litros de álcool a 5,70... 5,70... 5,65... Já dão... 5 vezes 5, 25, né? Quase 6 vezes 5... Quase 30 reais em um dia aí de rolê, né? De dar o serviço Agora aí da academia também E dar o Belmar Fidal Que eu estou jogando vôlei lá e tal Então está acabando consumindo um pouquinho... A mais, né? Se a Saveiro voltar a fazer com as rodas que eu vou colocar Provavelmente eu vou colocar uma roda 15 com o pneu 1,65... Perdão 1,85, 1,65, 1,15 É um pneu mais fino Um pouco, né? Do que o 205, 60, 16 E além do que o peso da roda é um pouco menor, né? Então eu creio que reduzindo esse peso aí também do... Dos pneus, né? E o... A largura do pneu Eu creio que vai dar uma economizada um pouquinho mais Mas creio não, tenho certeza Porque quando eu coloquei essa roda 16 Com esses pneus modelo BF A Saveiro ela ficou pesadíssima pra sair Né? Em arrancadas assim Ela sai atrás de Celta Mil Ela ficou super pesada pra sair E pra frear também ela tá... Ela demora bem mais do que o pneu original, né? Porque a roda, o diâmetro da roda é maior Diâmetro de roda e pneu Então eu vou colocar O pneu original dela É 195, 55, 15 Mas eu vou colocar 185, 60, 15 Que eu diminuo a largura Aumenta um pouquinho a altura Porque colocar um pneu muito baixo nela também Ela fica... Já bate tudo Imagina com o pneu batendo mais ainda Eu calibrei esses pneus Coloquei 35 libras em cada Ou seja, tá bem cheio os pneus agora Os atuais, os atuais 16 Pra ver se também, né? Com a libra... Com o calibre maior Com mais libras, né? No pneu Ele possa fazer uma média melhor Porque o pneu quando ele também está com Com a calibragem errada Com o pneu murcho Ele acaba Pesando mais também o carro E fazendo com que consuma mais combustível Mas Creio eu que Se eu conseguir alguma coisa Por exemplo De consumo Só tirando o som Não vai ser Não vai ser um quilômetro a mais de rodagem Não sei, creio eu Até porque com o som Eu tinha feito a média Do combustível Só que como eu falei Eu não fiz a média Pela litragem Eu fiz a média Em reais Eu fiz Fazia 57 quilômetros Com 50 reais Dividido por 2 Seria 28,5 E aí a Saveiro Sem o som Fez 29,6 Se não me engano 29,7 No vídeo anterior Tem a média Que ela fez Ou seja Eu ganhei um quilômetro a mais Sem o som Vamos ver se realmente Esse número vai se Vai Como fala Se manter Mas creio que sim Eu vou colocar agora 5 litros de combustível 5 litros de gasolina E vai dar para fazer a média A média na gasolina É 7 quilômetros Cravados por litro Então vamos ver Qual que vai ser a ideia 7x5 35 Menos 13 Que já estamos aqui Na verdade vai somar Então vamos ver Eu tenho que fazer Acima de 35 quilômetros Com 5 litros de gasolina Vamos ver se vamos conseguir Já estamos no 13 Aqui na reserva Então a próxima vez Que ela entrar na reserva Ela tem que estar Beirando Os 35 Para mais inclusive Porque agora vai estar Com menos peso Eu creio que pelo menos Os 7 quilômetros por litro Na gasolina Ela vai fazer aí Pelo menos É esperança Beleza, grisado Então é isso aí Vou abastecer ali no posto E assim que eu abastecer Eu volto com vocês Porque Chegar com a câmera na cabeça Assim que nem um doido Filmando no posto O cara vai falar Uai Você tem problema? Então é isso aí, grisado Agora eu volto com vocês aí Fala Com 14.1 quilômetros Antes de abastecer Esse é o meu odômetro Ela está com 249 mil E 203 quilômetros 249 mil 203 quilômetros Quase virando 250 mil quilômetros Essa veia Coitadinha Está rodada Mas a pesão Tem que rodar mesmo Até derreter Então estou chegando No posto de combustível Estou jogando ali já E aí eu mostro para vocês Quanto é? 5 litros de gasolina Tem que ser litros 5? É Comum ou de chivada? Pode ser comum Deixa eu descer nessa daqui Opa Estou fazendo a média E tem que ser litro E aí E aí Seis e trinta e nove Trinta e dois reais, seis litros de gasolina Ou cinco litros de gasolina Deu trinta e dois, hein? Trinta e dois Bom, moçada, coloquei trinta e dois Trinta e dois reais Deu cinco litros de gasolina Comum E aí saiu do... Saiu não, chegou num quarto ali, né? De combustível Não sei se vai dar pra ver aí pela câmera, pela GoPro Mas chegou num quarto de combustível ali E um pouquinho abaixo de um quarto Então vamos ver se eu vou conseguir rodar Trinta e cinco quilômetros Na verdade eu tenho que rodar mais vinte quilômetros Até entrar na reserva Porque ele completou quinze quilômetros agora, né? Ele tava quinze quilômetros na reserva Mais os cinco litros de gasolina É claro que essa primeira média com cinco litros Vai ficar um pouquinho variável Porque eu já tinha álcool no tanque de combustível Eu tava usando só álcool Então assim, eu fiz a troca do álcool pra gasolina Então pode ser que essa média não fique muito correta não Entendeu? Eu vou fazer isso aí Cinco litros Ver quanto que vai dar de média agora Com esses cinco litros de gasolina Mesmo tendo álcool no tanque E após isso eu faço mais uma média Só com a gasolina mesmo, né? Que provavelmente o tanque já vai estar mais Mais gasolina do que álcool Nesse momento Tinha um pouquinho de álcool no tanque E mais os cinco litros de gasolina Vamos ver o que vai rodar aí Espero rodar pelo menos aí mais uns Vinte quilômetros Vinte não Tenho que rodar vinte É, vinte quilômetros mais ou menos Porque se ela tava fazendo sete por litro Cinco vezes sete, trinta e cinco Então vamos ver se vai rodar tudo isso Ou só isso Ou menos que isso Sem o som, né? Sem peso Ai, papai Dava pra ter ido Achei que as motocas estavam rápidas Agora lascou Esse cruzamento aqui É um cruzamento que já deveria ter semáforo Porque ele é É um cruzamento com bastante fluxo Tanto de quem cruza Quanto pra Pra quem tenta subir Essa rua aqui E aí Como são fluxos dos dois lados Pra subir é uma Terrible Só que aí eu vou fazer uma manobrinha aqui E passar Deu certo E é muito complicado ali Pra quem tá cruzando ali Esse Esse trechinho ali Porque como eu falei O fluxo de quem vem nessa avenida É muito grande E o fluxo de quem quer subir É muito grande E acaba fazendo um congestionamento Bem grande ali atrás Mas beleza, gurizada Então é isso aí Cinco litrinhos de gasolina Trinta e dois reais Cravados E é nóis Vamos ver quanto essa avenida vai fazer Espero que ela Que ela faça Uma quilometragem boa E assim que eu terminar aí Esses cinco litros E ela entrar na reserva Eu mostro pra vocês Beleza? Então é Passa Me embolei tudo Então é isso aí, gurizada Até o próximo vídeo E falou Ah, e deixa aí A sua aposta Quando você acha que ela vai fazer Vai manter os sete quilômetros Sem o som E com os pneus 16 Como já estava antes Só sem o som Ou ela vai fazer um pouquinho mais A minha expectativa E esperança É que ela faça mais Porque tá pesado É nóis, gurizada Até o próximo vídeo E falou Tchau